A autoriza o árbitro, começa o jogo, saída do América Caiu o Cesar virando essa bola, esticando, Gabriel, Wallace, esticou, boa bola, pintou o América Isso rolou pra dentro, olhou o gol pra fora Wallace na bola, cortou o gol Vem de novo com Wallace, esticou, pintou o Iago, olhou o gol, olhou o gol Gol, América na frente na Arena das Dunas Boa bola, vamos ver se o Beto faz agora o tão sonhado pivô Abriu essa bola na esquerda, levantamento direto, ela vai pela linha de fundo Poderia ter tentado cruzar, talvez tenha até tentado Bismarck, pintou, bateu, goleiro soltou, pintou Gol! Jailson empata o Belo, empata o Belo Tá aí ele, de longe, soltou o goleiro de novo Ótima inversão na direita, Jailson cortou pra dentro Fez o levantamento, passou, olha a virada, pintou Perdeu! Levaram na cobrança do escanteio Netinho tá aqui atrás, ó Ele fez o cruzamento, toque, linha de fundo Pedindo, pedindo a bola, Bruno Paraíba O drible foi, o chute de longe, Bruno pediu no rebote Ricardo Luiz, Jailson, Bruno Paraíba vai pra área Ele erra, tá aí, ó Quem sabe o toque Gol! Vira, vira, vira o Belo Vira, vira o Belo Faz a primeira finta, volta a bola pro Aleph Toca a bola, o América perde por 2x1 de virada É o Vinho, pintou O Wallace pediu, ele finta mais uma vez O Wallace, pode fazer o pivô, virou Pega o goleiro e o árbitro dá pênalti! Vamos ver se teve alguma coisa mais grosseira É, acho que esse movimento final foi o que o árbitro considerou pênalti Porque até aí, pra mim, tava tudo certo Quando o Wallace consegue o giro Aí sim, acho que o Pedro Carreireti puxa Até aí tava normal No final tem um movimento que desloca o Wallace Correu, pintou, bateu Gol! Empata o Mecão, empata o Mecão Wallace Pernambucano Vem de novo o Iago Bola esticada, pintou Mais um, chegou a defesa O goleirão saiu e o toque pela linha de fundo Everton Souza pediu É o Vinho Boa bola na direita pro Everton Fez o cruzamento, pintou pra fora Falta cobrada, levantamento pra área Ainda dele É um bom jogador, tá aí dominando Rael Boa bola Lá é o Vinho, pintou, pintou pra fora Tá aí de novo o Vinho Boa escorada do Wallace Abriu na esquerda pro Iago Dominou, invadiu, vai fazer Colocou, salva a Mota Versão pro Rael Versão pro Rael Entrou muito bem o Rael Tocou o Wallace É só abrir aqui na esquerda Pro Iago, rolou pra dentro Pintou Mota Sensacional Caio Nunes Caio Nunes lá na direita Passou, pediu, recebeu Na esquerda tem o Técio Caio Nunes fez a primeira finta Erra o passe Everton Souza Fintou de longe Bateu, Mota Domina Rael Técio pede Iago também Recebeu Vai ter que bater De longe Mota O toque de cabeça Nas mãos do goleirão Ele tocou Pro Caio Cortou Atrasou Everton Bateu Pegou em dois jogadores E o jogo acabou Dois pro América Dois pro Botafogo